Olá, bem-vindo à Ninja TV. Hoje vou trazer um vídeo de recomendações. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu estive este fim de semana no Festival Vapor, um festival que divulga um pouco da cultura steampunk em Portugal. Foi no Entroncamento, no Museu Nacional Ferroviário, organizado em parceria também com a Liga de Steampunk de Lisboa. Foi um evento espetacular. Eu recomendo quem gosta deste subgénero da ficção científica, o steampunk, que vá lá para o ano sem falta. É um evento que se realiza todos os anos. E por ter estado nesse evento dedicado ao steampunk, lembrei-me de fazer, porque não, um vídeo de não 5, mas 6 sugestões de mangá ou anime relacionado com o movimento steampunk. Antes de vou mostrar o que eu trouxe aqui para este tema, trouxe 3 DVDs, portanto 3 animes e 3 mangás, dentro, como disse, da estética steampunk e géneros vizinhos. Peço-vos para se registarem no canal, se ainda não seguem aqui a Ninja TV. Peço-vos também para me seguirem nas redes sociais. Deixo aqui os links. E também, já agora, irem dar uma vista de olhos ao site do Clube Otaku. Aqui fica o link. O site mais antigo de Portugal dedicado à cultura japonesa. E já agora, se gostam de música mais alternativa, a Mimi Records, uma editora também que pertence ao projeto do Clube Otaku, que distribui música gratuitamente de projetos nacionais e japoneses, dos mais variantes quadrantes musicais. Passamos, então, às 6 sugestões que eu tenho aqui para vos mostrar de anime e mangá de influência steampunk. Começo com este DVD. Pouca gente, se calhar muita gente, não conhece esta série de anime. Fushigi no Umi no Nádia, ou seja, Nádia e os Mistérios do Mar. É uma série de anime com 39 episódios, realizados pela Gainax, o estúdio que realizou, por exemplo, Evangelion, Carecano, etc. É também um anime com uma influência muito forte nas 20 mil éguas submarinas do Júlio Verme. Temos aqui também já um proto-steampunk. Este anime foi realizado por Hideaki Anno, nome também subejamente conhecido para quem anda nestas leads do anime. E este anime também tem uma curiosidade. A génese deste Nádia foi um projeto começado pelo grande Miyazaki. Ele começou a fazer esta história, depois deixou para o lado e depois o estúdio Gainax pediu autorização para usar mais ou menos um plot desta história do Miyazaki e eles então criaram este Nádia and the Secret Blue Water. Este anime tem a sua ação em 1889. Concentra-se na personagem principal, a Nádia, que é uma jovem de 14 anos de origens desconhecidas que tem uma amiga chamada Jean, uma calorosa inventora francesa e ambas vão viver um mundo de aventuras. Elas que são perseguidas por um grupo de ladrões que querem possuir as joias que elas têm, umas joias azuis chamadas Água Azul. Por isso, quem estiver interessado em conhecer este anime, acho que é uma boa sugestão para conhecerem este universo. Depois também, e falando de Miyazaki, falando também da inspiração deste... Temos o Laputa, ou o Castelo do Céu, não é? E é também um universo steampunk. Este anime foi, então, considerado o primeiro anime dos estúdios Ghibli, ou dos estúdios Jiburi, como dizem os japoneses. Antes, o Miyazaki e o Toshi Suzuki tinham feito, então, o Nausicaa. Como teve muito sucesso, eles decidiram criar os estúdios e, então, este é o primeiro filme dos estúdios Ghibli. Também um universo steampunk. Por isso, decidi também juntar aqui a este vídeo. O último DVD, ou o último anime que tenho para mostrar, é uma série que já deu também na Sique Radical, se não estou enganado. É Last Exile. Aqui está ele. É uma série criada também por outro grande estúdio, Estúdios Gonzo, responsáveis por animes tipo El Sing, Chrono Crusade, etc. Esta é uma edição bem bonita japonesa. Tem aqui os primeiros DVDs, os primeiros episódios, depois aqui são outros para se juntar. Não tenho a série completa. E é também um ambiente steampunk. A série conta a vida de dois amigos, Klaus e Lavi, e a sua amizade fortaleceu-se ainda mais quando os pais faleceram. Eles decidiram viajar pela grande steam. Uma via onde eles entregam pequenas mensagens e fazem este trabalho para um dia mais tarde realizarem o seu sonho. Aqui está então outra sugestão de anime steampunk. Os anime foram estes três. Aqui está à frente. A primeira sugestão que eu tenho para vos dar de mangá relacionado com o movimento steampunk é este Atlantide. Uma série de três volumes. Aqui estou. Isto está ao contrário. Três volumes. Portanto, o primeiro volume, segundo volume e terceiro volume. Não existe edição em inglês nem em espanhol, pelo menos que eu tenha conhecimento. E é uma história também passada numa Inglaterra alternativa vitoriana. Posso-vos mostrar aqui uns desenhos para vocês verem e se situarem. Logo aqui esta primeira página dá logo para topar que é uma estética vitoriana. e conta um grupo de jovens que se apodera de uma máquina altamente revolucionária e altamente tecnológica para a época e tentam com que esta máquina não caia em mãos alheias para depois alguém poder usá-la em prol do mal. Então, é uma história muito porreira, com muita ação. A ação é desenhada pelo Idenodori Yamaji. Aqui está. E aqui o último volume, também com um autocolante. Uma história palpipante cheia de ação e de mistério. Último volume. E esta foi a primeira sugestão. O próximo mangá que eu vos trago aqui da temática steampunk é este Steam Detectives. Um mangá que saiu neste formato em Espanha há bastantes anos e que foi uma série completa em 8 volumes. Vou-vos mostrar para vocês verem o primeiro volume, segundo volume, terceiro volume, as capas são bem fixas, quarto volume, quinto volume, como podem ver pelas capas veem logo um ambiente steampunk, sexto volume, sétimo volume e oitavo volume. É então uma série que tem a sua ação em Steam City, uma cidade onde a única fonte de energia é o carvão, é o combustível. E através deste carvão há maquinaria, começa a aparecer tecnologia e há alguém que inventa uma espécie de autómatos, chamados Megamatons, e eles também vão cair em mãos malvadas e então esta dupla vai tentar acabar com o crime nesta cidade de Steam City. É um mangá também muito, muito porreiro, vou-vos mostrar aqui alguns desenhos do interior, também uma estética muito steampunk, com boys, um dos grandes símbolos do movimento steampunk. E aqui está a minha segunda opção. A terceira opção é um mangá que em dois volumes, também em edição francesa, chama-se La Musique de Marie, aqui está, primeiro volume, segundo volume, também já tem review no Clube Otaku. E trouxe este porque, apesar de não ser bem um mangá de steampunk, é um mangá onde existem muitas engrenagens. Aliás, podem ver aqui pela contracapa, engrenagens, que também são imagens bastante comuns no movimento steampunk, bem como, por exemplo, maquinaria. Vou-vos mostrar aqui mais umas páginas com roldanas e... Deixem-me ver aqui... Esse encontro, por exemplo, aviões, também vento, também não há ainda a tecnologia, mas é um mangá que eu gostei muito, é bastante bonito, tem uma história muito bonita. Queria ver se eu mostrava aqui mais roldanas. Por exemplo, aqui está, aqui um dos separadores. Portanto, é também um mangá que eu podia inserir na estética steampunk, apesar do vapor aqui não ter bastante influência nesta história. E pronto, foi então assim o meu vídeo de 6 sugestões de mangá e anime relacionados com o movimento steampunk. Espero que tenham gostado destas sugestões. Comentem se conhecem mais mangá ou anime de steampunk. Claro que há 2 ou 3 que eu podia falar, que eu não mostrei, porque supostamente vocês iam conhecer. Falo, por exemplo, do Steam Boy, do Kasushiro Otomo, falo do Full Metal Alchemist, ou falo mesmo do Metropolis. Sayonara e leiam mangá ou vejam anime.